Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Vocês já me conhecem, atendem aqui o pessoal da região e realizamos também atendimento online. Às vezes eu fico com um pouco de vergonha de todo dia no vídeo falar quem que eu sou e tal, mas assim, eu acho que acaba sendo necessário, principalmente agora. Pelas informações aí que me chegam pelo YouTube, tem bastante gente descobrindo os meus vídeos pela primeira vez, né? Mas, pra você que me conhece, que já me acompanha, a gente tá chegando perto dos mil inscritos, né? Então, eu acho que é desnecessário. Mas eu sou esse cara aí que, assim, tô muito feliz, né? Com o resultado aqui que eu tô tendo no YouTube. Tem uma mensagem aí que a pessoa deixou, acho que ontem à noite, né? Então, assim, esse vídeo tá sendo gravado no dia 28 de fevereiro, então, no dia 27 de fevereiro de 2023, uma pessoa deixou uma mensagem pra mim, em um dos vídeos, que é o vídeo que eu falo sobre o PowerBridge Plus HR. Ela agradece, né? E... E fala, né? Agradece o meu trabalho, pede pra eu produzir mais algumas coisas aí voltado ao PowerBridge e tal. E, assim, a questão do agradecimento, eu que tenho a agradecer a vocês, né? Porque toda essa resposta de vocês me faz aprender cada vez mais, né? Principalmente quando eu vejo interações de dúvidas, etc., essas coisas. coisas. É... Mas, enfim, né? Então, é... Queria compartilhar essa felicidade aí com vocês. E... Hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco polêmico, tá? Mas é um assunto que eu acho necessário. Eu já gostaria de ter falado sobre isso já faz algum tempo. Mas eu dei uma segurada por conta da polêmica, né? Que é esse assunto. É... E, assim, eu tento fugir de polêmica, porque o... Principalmente aqui no canal, né? A minha ideia não foi criar polêmica e arrumar confusão com ninguém, quando eu pensei nesse canal. Mas justamente pra disseminar a informação, né? E também pra divulgar o meu trabalho, tá? Então, hoje o foco aí do... Do nosso bate-papo é a obesidade. É... É polêmica, assim, porque... Vocês devem acompanhar toda a polêmica em qualquer situação em que o profissional vai orientar quanto à questão da obesidade, né? Da necessidade de emagrecimento acaba tendo uma má interpretação. Então, às vezes, alguns veículos de comunicação também se referem como uma exclusão da pessoa obesa, né? Do convívio social. Não vai entrar no mérito se existe ou não essa exclusão, né? Mas alguns porquês eu até entendo. Então, numa academia, por exemplo, não ter aparelho equipado pra obeso. Porque dependendo do nível de obesidade que você tiver, o seu lugar seria numa clínica de reabilitação, não necessariamente numa academia. Então, são esses poréns que eu acho que... Tá um pouco necessário, né? A gente tentar orientar a população. Enfim. Hoje a obesidade, ela é reconhecida como um processo inflamatório. Então, a célula de gordura, que a gente chama de adipócito, é uma célula que libera alguns... Algumas substâncias que a gente chama de mediadores inflamatórios, tá? Esses mediadores inflamatórios, eles tendem a prejudicar o organismo como um todo, tá? Todo tecido inflamado é um tecido que não tá bem. É um tecido frágil, pra você poder entender essa complexidade de um organismo inflamado como é o organismo de uma pessoa obesa, uma pessoa que está gordinha, né? Dentro desse contexto, tá? Se ele é um organismo inflamado, como que isso vai se manifestar dentro das diversas situações dos diversos órgãos? Então, assim, na questão pulmonar, isso vai se manifestar da seguinte forma. Se esse paciente, ele tem o sobrepeso e já tem o diagnóstico de uma doença respiratória, essa doença respiratória, ela vai se intensificar, vai ficar um pouco mais perto de exacerbações, e esse paciente vai ter uma dificuldade maior ainda de respirar. Principalmente pelo fato de que, com o sobrepeso, o volume abdominal fica muito grande, né? Esse volume abdominal sendo grande, atrapalha a contração do diafragma. Pelo simples fato dele ser um paciente com doença pulmonar, ele já tá sujeito a um agente que a gente chama de atelectasia. Se ele é obeso, piorou ainda essa probabilidade da manifestação da atelectasia. Geralmente o pessoal gordinho, o pessoal obeso, eles têm uma dificuldade respiratória grande, justamente por essa dificuldade na contração do diafragma. Então, é muito comum quando eu trabalhava em um dos hospitais aqui de Curitiba que fazia cirurgia bariátrica, a gente vê situações de obeso, mas quando chegou num nível de gravidade muito grande, que ele tinha que dormir sancado. Justamente ele dormia sentado, porque ali, naquela posição sentada, facilitaria a contração do diafragma dele. E essa dificuldade, esse prejuízo da obesidade, se reflete também em qualquer situação do corpo humano. Locomoção vai ser mais difícil, a locomoção é uma pessoa que vai estar mais sujeita às dores articulares. É uma pessoa que vai antecipar o aparecimento de artrose nas articulações. Por que eu falo antecipar? De modo geral, o ser humano vai passar, ele vai desenvolver a artrose. E a artrose, por que a artrose aparece? Primeiro, porque as nossas articulações suportam o peso do nosso corpo. Segundo, porque a gente desenvolve o nível de fraqueza muscular ao longo da vida e o encurtamento muscular. A pessoa que é obesa, ela tem um sobrepeso maior, um peso maior que as articulações dela vão ter que aguentar. E a obesidade, o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele é inversamente à quantidade de músculo, inversamente proporcional à quantidade de músculo. Logo, quanto mais obesa a pessoa for, menor a quantidade de músculo que ela vai ter no organismo. menor a quantidade de músculo que ela vai ter no corpo, menor vai ser a capacidade respiratória dela. Maior vai ser a probabilidade de ela desenvolver diabetes, hipertensão arterial ou qualquer outra doença. Então, quando a gente orienta a necessidade de uma pessoa emagrecer, isso não tem nada a ver com lutar pelo belo, a política do belo, a imposição do corpo bonito. Não, é simplesmente emagrecer e adquirir hábitos saudáveis na sua vida. Você não precisa ser necessariamente aquele sujeito que vai todo dia para a academia ficar com aquele corpo forte, porque aquele corpo, que a gente vê muito nas redes sociais, não é um sinônimo de saúde. Aquele corpo não. Você pode ser uma pessoa magra, com o tecido adiposo dentro de alguns limites, que para a gente que trabalha com isso, a gente sabe que existem alguns limites do tecido adiposo, a ausência do tecido adiposo também não é boa, mas o excesso dele não é bom. Então, procurar esse limite, ou um equilíbrio entre a sua célula muscular e a sua célula de gordura. Infelizmente, quando a gente coloca isso, acaba sendo mal interpretado. Não sei porquê. É claro que no contexto da exclusão, tem ambiente que a pessoa com sobrepensão não vai se sentir à vontade. Mas, se não se sente à vontade, o fato é que, ou para se sentir à vontade, ou para tentar emagrecer, buscar uma qualidade de vida, buscar mudança de hábito de vida, às vezes você precisa de ajuda. E essa ajuda são os profissionais da área da saúde. E hoje a gente tem esse entendimento da complexidade da célula de gordura no malefício para a saúde. Então, às vezes a gente vê muita manifestação também de rede social, ou a pessoa, ah, não, fui no médico, o médico mandou eu emagrecer, mas eu não estava doente. Às vezes ela não pode estar doente nos parâmetros que o médico poliou. Então, às vezes o médico solicitou um hemograma, triglicerídeo e estava tudo normal. Porém, em algum momento, se o indivíduo manter a sua obesidade, em algum momento ele vai ter algum prejuízo para a saúde dele. Não é uma luta pelo que é belo, porque o que é belo é relativo. O que é belo para mim pode não ser belo para você. Isso é uma busca de um bem-estar, uma busca de uma qualidade de vida, uma busca de mais saúde para cada um dos nossos pacientes que a gente orienta. Tá certo? Então, esse era o bate-papo que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Esse é o vídeo de hoje. Se você assistiu o vídeo até aqui, peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os seus contatos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!